E aí galera especial do YouTube, nós estamos resolvendo aí três questões para vocês. Qual o valor da soma da fração? Nós vamos fazer aqui, ó, meio, né, mais um terço. Só que nós vamos fazer uma sete aí para quem está estudando para concurso. Esse jeito não precisa tirar o MC, ó, nós vamos fazer assim. Basta você pegar a parte de baixo das frações, dois vezes três, seis. Aí você vai fazer assim, ó, você pega o último número aqui, que é o três, e multiplica pelo primeiro, né, você multiplica cruzado assim. Você faz assim, ó, três vezes um, três. Você pega o segundo termo com o terceiro e multiplica, ó, dois vezes um, dois. Aí você só soma, somando três mais dois, dá um total de cinco. E você conserva a parte de baixo, né. Então, sempre que nós utilizarmos esse modo, vai dar certo? Vai dar certo, né. Lá no ensino fundamental, é, disseram para nós que precisava tirar o mínimo, né, mas não, não é verdade. Você não precisa sempre tirar o mínimo. Se você proceder dessa maneira, vai dar certo. Você multiplica a parte de baixo das frações, né, ó, dois vezes três dá seis. Aí depois, você multiplica cruzado, ó, três vezes um dá três, dois vezes um dá dois. Aí você vai somar, três mais dois dá cinco. Portanto, ficou aqui, galera, a letra E, né. Dá um like aí, se você gostou. Então, se inscreva no nosso canal, nós vamos passar para mais uma questão. Essa questão aqui caiu no concurso da Sesgran Rio, lá em Pernambuco. Nós vamos fazer aqui a questão 20, a questão de porcentagem. Vamos lá, então? Então, em abril, 770 milhões de dólares foram gastos por brasileiros no exterior, 25% a mais que no mês anterior. A alta reflete a valorização do real diante do dólar. Aqui está 5 de junho de 2009. De acordo com as informações acima, quantos milhões de dólares foram gastos por brasileiros no exterior durante o mês de março? Galera, então como é que nós vamos fazer isso aqui? Primeiro, nós temos que saber que antes, em abril, esses 770 milhões correspondem a 125%. Por quê? Porque o valor antes era 100%. Aí foi somado mais 25%, deu um total de 125%. O que é 125% de porcentagem? É 125, o símbolo de porcento, significa dividido por 100. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,25, galera. 125% representa 1,25. Então, quer dizer, esses 770 milhões, nós queremos saber quem era ele antes para que, com um aumento de 25%, se tornasse 770. Então, 1,25%, 125% de um valor equivale, em número decimal, 1,25. Então, 1,25 de um certo valor, que nós não sabemos quanto é, isso resulta em 770. Isso aqui é uma maneira nobre de resolver porcentagem. Dá para ser feita também em regra de 3. Mas essa aqui é a maneira mais rápida para concurso. Quem dominar dessa maneira, vai estar um passo à frente dos outros candidatos. Esse 1,25, ele está multiplicando o X. Então, ele vai passar dividindo. Vai ficar 770 dividido por 1,25. Tá, galera? Essa continha aqui nós já fizemos. Você pode fazer aí no papel. É uma continha aí de divisão. Isso aqui vai dar 616. 616. Portanto, aí ficou a letra B, galera. Importante para nós aí, você se inscrever no nosso canal, né? Você dar um like aí, né? Ativar as notificações. Vamos para a terceira e última questão. Em um grupo de 20 pessoas, 15 tomaram suco e 12 comeram biscoitos. Sabendo que todas as pessoas do grupo realizarão pelo menos uma das ações, Quantas pessoas tomaram suco e também comeram biscoito? Galera, nós temos duas situações aqui. Nós temos dois conjuntos. O conjunto dos que tomaram suco e o conjunto dos que comeram biscoito. Os que tomaram suco é um total de 15. Está escrito aqui, ó. 15 tomaram suco. Os que comeram biscoito, vamos chamar esse conjunto de B pelo fato de ser biscoito, foram 12 pessoas. Aqui no meio, teve pessoas desse total de 20, né? Que comeram biscoito e também tomaram suco, tá, galera? Então, como que nós vamos fazer aqui? Essa parte aqui do conjunto, na verdade, é a parte dos que só tomaram suco. Então, se 15 pessoas tomaram suco e algumas delas comeram biscoito, quais foram as pessoas que só tomaram suco? 15 menos x. Quais foram as pessoas que só comeram biscoito? 12 menos a quantidade que também tomou suco. 12 menos x. Aí, nós vamos ter uma equaçãozinha, tá? Como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar 15, né? Subtraído de x, somado com esse x, somando todas as três partes. Porque ficou dividido... Esses 20 ficou dividido em três partes, né? Então, somando essas três partes, tem que dar o quê, galera? Tem que dar 20. Nós vamos cancelar aqui. Aqui, 15 mais 12 dá quanto? 27. 27 menos x, tem que dar um total de 20. Aí, nós vamos passar, vamos fazer o seguinte aqui agora. Espia só, espia só. Nós vamos trazer o 20 pra cá, vai ficar assim, 27 menos 20. E vamos levar o x pra lá. Levando o x pra lá, ele já fica positivo do outro lado, né? E 27 menos 20 dá 7. 7 é igual a x, tá, galera? Quando tá nessa situação aqui, né? Também tem uma estratégia aí pra concurso, mas tem que dar... Ele tem que dar o valor dos que utilizaram um conjunto, né? Tem que dar o valor do outro conjunto, das pessoas que utilizaram dois. Tem que perguntar quantas pessoas fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. E ele tem que dar o total, né? Dos dois conjuntos. Levando em consideração, né? Que todas elas ou tomaram suco ou comendo biscoito. Se for algo parecido com esse tipo de questão, dá simplesmente pra você fazer isso aqui, ó. Você pega o 15, né? Soma com 12, né? Vai dar 27. Seria uma estratégia. E diminui do 20, que é o total que tem, que vai dar 7. Ou seja, no meio só pode ter 7 na intersecção. Seria uma maneira mais rápida aí de você proceder, né? Soma esses dois valores e diminui pela totalidade lá do conjunto. Aí vai dar 7, tá, galera? Pessoal, se inscreva. Então, 7 ficou aqui a letra E, né? Se inscreva aí no nosso canal, certo, pessoal? Nós estamos ajudando aí muitas pessoas a passar no concurso. Algumas pessoas nos enviaram aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail algumas questões pra nós resolvermos. Muitas pessoas têm pedido e a gente não tá dando conta de resolver pra todo mundo. Inclusive, meu WhatsApp acabou dando pau. Não sei o que aconteceu. Eu perdi, né? Umas pessoas aí eu tinha prometido que ia resolver. Se de repente foi você que tá ouvindo aí o vídeo, né? Entre em contato comigo, né? Pra gente conversar aí, porque eu perdi, né? As questões que tinham me enviado aí pra nós resolvermos no canal. Como é normal aí no nosso canal, nós vamos deixar uma palavra de Deus. Então Jesus lhe disse, Não temas, ide, dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Aqui tá falando sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. De repente Jesus saiu ao encontro dizendo, Eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. E Jesus falou, Não temas. Então, Jesus, ele sempre, ele nos conhece, né? Depois que ele ressuscitou ali, ele reconheceu aquelas mulheres. Você pode ler, isso aqui tá escrito em Mateus 28. Fala sobre a ressurreição dele. E logo após ele ressuscitar, essas mulheres tiveram a graça de ver ele. E ele falou assim, Não temas. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, complicada. Às vezes um problema de saúde. Às vezes um problema na família. Seja lá qual a situação que você esteja enfrentando. Deus disse pra você através de Jesus, Não temas. E Jesus disse assim, Continua prosseguindo. Ele falou assim, Ir de dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Então Jesus estava dando uma boa notícia a Não temas. E vai lá dizer para os meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Então Jesus tinha um plano ainda maior pra eles. Assim como Jesus tinha algo a realizar na vida daquelas mulheres, daqueles discípulos. Jesus tem ainda algo a realizar na minha vida e na sua vida. Então que nós não venhamos temer as dificuldades. Venhamos acreditar, confiar. Sabendo que ainda outras coisas Deus fará nessa terra através da nossa vida. Basta nós confiarmos e crermos nele. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.